Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da estreia de Ultimate Pantera Negra 1, lançado em fevereiro de 2024. A história de hoje acompanha os eventos de Universo Ultimate 1, nos quais os membros remanescentes do Conselho do Criador mudaram drasticamente a dinâmica de poder mundial com o terrível ataque terrorista atribuído a Tony Stark. O atentado ceifou as vidas de Norman Osborn e May Parker, provocando uma mudança significativa na vida de Peter Parker neste universo. Agora, Rai e Conchu, conhecidos em conjunto como o Cavaleiro da Lua, direcionam sua atenção para a expansão de territórios na África, o que os coloca em conflito direto com Wakanda. Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like e fazer um comentário para ajudar o canal. Vocês podem dizer se gostaram ou não da história, podem fazer perguntas, o importante é interagir, beleza? Aproveitem para se inscrever e também não esqueçam de ativar o sino de notificação. E agora, sem mais demora, bora para a história! A edição começa mostrando um grupo de pessoas trabalhando em uma escavação no oeste da África. Subitamente, essas pessoas são vaporizadas. Uma equipe de assalto fortemente armada tem a missão de tomar a terra dos trabalhadores em nome de Rai e Conchu. A ação implacável é testemunhada pelos guerreiros espiões de Wakanda, que observam tudo das sombras. Um deles considera agir, mas o outro guerreiro pede que se contenha, pois hoje o trabalho deles é levar a verdade ao seu rei, mesmo que isso custe a vida de tantos inocentes. Tendo assistido o suficiente, agora precisam informar seu rei sobre as atrocidades que presenciaram. Com sede de justiça, um deles adiciona que acabaram de ver a ira de Rai e Conchu, mas em breve eles conhecerão a justiça de Wakanda e todos serão aniquilados. No Palácio Real, Okoye pergunta ao seu rei se ele teve mais um pesadelo perturbador, já que foi acordada por ele. No entanto, T'Challa pede que não haja formalidades, pois são iguais. O Poe, a antiga general das Dora Milaje, lembra que, na tradição e aos olhos das pessoas, T'Challa é o rei e ela é sua esposa, servindo ao seu trono. T'Challa concorda, pois essas são as tradições de Wakanda. Ao observar a imensidão de seu reino, o rei admite que algumas tradições precisam mudar. Após sair de seus aposentos, T'Challa inicia o dia visitando a Cidadela do Conhecimento, onde é saudado por todos. Depois, em um local particular, T'Chaka, seu pai, o recebe. O antigo rei de Wakanda pergunta se ele ainda está sendo assombrado por pesadelos. T'Challa responde que são apenas sonhos, mas seu pai afirma que são sonhos brutais de um rei, que não percebe que os deuses estão tentando falar com ele e, talvez, só esteja acontecendo, porque T'Challa não quer ouvir. O rei de Wakanda gostaria que os deuses se comunicassem de maneira mais clara. Seu pai pergunta se o rei precisa de um conselho. A resposta é sim, porque, segundo T'Challa, ele ainda vive à sombra do conhecimento de seu pai, porque o fato dele não sentar mais no trono não mudou nada. O antigo rei afirma que T'Challa precisa conversar com a divina mãe do Voducan. No entanto, T'Challa não gosta dessa ideia. Ela quer sua servidão, mas ele não confia no que ela diz. Segundo T'Chaka, ele deveria, pelo menos, reconhecer seus poderes. Mas para T'Challa, o poder da divina mãe reside na crença popular e no medo, e Wakanda deveria estar livre do Voducan. Seu pai concorda, mas acredita que seu filho deveria ocultar suas intenções, já que seu povo sente sua dúvida e seria sábio que ele compartilhasse seus sonhos, mostrando que pode ouvir. T'Chaka aconselha a deixar seus inimigos por perto, pelo menos enquanto decide o destino deles. Porque apenas se deve saber quem são inimigos do rei depois que forem destruídos por ele. Pouco tempo depois, no templo de Voducan, T'Challa é recebido pela matrona Imala, que pergunta o que seus sonhos lhe ensinaram. O rei responde que ele aprende com os livros, não com os sonhos. Imala acredita que T'Challa está subestimando seus sonhos. O rei de Wakanda responde que Voducan o subestima. Ele também a lembra que não é seu pai. Imala lembra que Voducan serve ao Wakanda desde seu nascimento e todos os seus reis. E agora, sua conexão com os deuses pertence a T'Challa. Ele deve entender que seu desejo é apenas provar que pode ser a conselheira de seu rei. Enquanto meditava, ela pôde sentir uma violenta transformação. Há inimigos entre eles, inimigos vindos de fora dos muros. T'Challa não deve confiar em ninguém. Seus sonhos estão advertindo. Os deuses estão do seu lado, mas os deuses podem ser imprevisíveis. T'Challa responde que não será paralisado pela paranoia. Ele não governará com medo de seu povo. Imala pede que ele não escolha o medo. Mas o rei deve ter consciência e, se quiser, os Voducan serão seus olhos. T'Challa pensa por um instante e, enfim, cede, dizendo que ficaria grato se eles fizessem isso. Horas depois, no Palácio Real de Wakanda, os guerreiros explicam a T'Challa o que observaram secretamente. Eles juram que tudo o que contaram é verdade e que, inclusive, foi muito difícil permanecer nas sombras e não poder ajudá-los. Um dos guerreiros acha que deveriam reunir um grupo de soldados, incluindo Asdora Milaje, e caçar os saqueadores. Mas logo ele é interrompido por seu rei. T'Challa responde que espera obter informações de seus espiões e não estratégias. E encerra dizendo que eles podem partir. Shuri se sente um pouco decepcionada, já que Faksu e Anon dariam a vida por T'Challa. E ela acredita que não estão mentindo, e seu irmão sabe disso. Eu não acho que estão mentindo, Shuri. Mas nossos exércitos vão permanecer parados, declara T'Challa. Shuri não entende. As pessoas estão morrendo e T'Challa não está fazendo nada. O rei não disse que não faria nada. O que ele disse é que não vai permitir que Wakanda entre em guerra, explica T'Challa. Shuri aponta o dedo para ele, e lembra que seu pai teria agido. E T'Challa responde que T'Chaka já não é mais o rei. Ele diz a sua irmã que primeiro precisam de informações e reconhecimento. Precisam saber o que eles querem e porquê. Depois de saberem isso, então podem considerar a guerra. Mas Shuri pensa diferente, porque quanto mais o tempo passa, mais pessoas vão sofrer. No entanto, Okoye apoia seu rei. Ela explica que seu povo é desconhecido para o mundo exterior. E essa é uma vantagem que só terão uma vez. Mesmo decepcionada, Shuri diz que entende e decide retirar-se. T'Challa agradece a sua esposa, mas Okoye garante que se ele não estivesse certo, ela teria falado de forma diferente. T'Challa acredita que sua irmã quer guerra, mas Okoye diz que não é assim. As Dora Milaje querem uma guerra, e estão usando o gênio de Shuri para ajudá-las a conseguir isso. As únicas pessoas que temem a paz são os soldados, pois na paz eles não têm propósito. E antes de deixar seu rei sozinho, Okoye lembra a T'Challa que Shuri o ama, assim como ela. Mas hoje, ela não inveja sua coroa, porque ela está pesada demais. Um pouco depois, podemos testemunhar o poder ofensivo de Wakanda. Nesse momento, Shuri conversa com a Beni. A guerreira pergunta como é para a princesa ver toda sua criação, tudo aquilo que estava em sua mente, agora ali na sua frente. A princesa acredita que poderia ter feito muito mais. Além de Wakanda, você quer dizer? Você quer que o mundo exterior nos conheça? Pergunta a Beni, a capitã das armas das Dora Milaje. Shuri quer que todos que ameacem inocentes tenham medo de Wakanda. A Beni garante que, se eles invadirem Wakanda, é certo que eles devem temer. Ela afirma à princesa que entende seu conflito e sugere que use isso para limitar sua mente e construir algo bonito. Distante dali, no oeste da África, uma criança se diverte com uma bola, quando de repente, os soldados de Hai e Konchu surgem à sua frente. A criança fica apavorada, principalmente depois de ouvir de um dos soldados que seus mestres deram ordens para executar todos no vilarejo. No entanto, o sangue no rosto do menino não é dele. Um guerreiro com máscara de pantera interveio e eliminou os soldados. Ele pede ao menino que se esconda, pois mais deles estão vindo. A luz de uma nave paira sobre ele, e no momento em que o canhão laser trava a mira em sua direção, como se estivesse pedido por proteção, o guerreiro pede ao seu amor que os abençoe. No mesmo instante, um relâmpago desce do céu e, em seguida, vários deles atingem e destroem a nave, enquanto lá embaixo, mais soldados do Cavaleiro da Lua aparecem. Mas o guerreiro não os teme e lança seu machado sobre eles. Impulsionado pela força de um raio, ele elimina os soldados e, depois, o machado retorna às mãos de seu mestre. Enquanto olha para o céu, o guerreiro diz ao povo da aldeia que seus deuses e seus reinos ocultos não vão protegê-los, mas que o Monger e a Andarilha dos Ventos, sim. De volta a Wakanda, T'Challa e T'Chaka participam da celebração anual da vida. O rei diz a todos que, hoje, devem se alegrar no amor que seu povo tem uns pelos outros. O reino pertence a eles, já que foi construído a partir dos esforços de cada um. T'Challa afirma que é uma honra servi-los como seu rei, porque os cidadãos de Wakanda são sua fortaleza. Eles são sua família, sua fé e são seu legado. Até que o que deveria ser uma celebração se torna um atentado. A mulher que deveria estar cuidando da segurança do rei e seu pai se revela com explosivos amarrados ao seu corpo. Ela grita que faz isso por Ra e com Shu, mas antes que ela pudesse acionar a bomba, T'Chaka consegue empurrar seu filho para longe. Em Queda Livre, o rei assiste à plataforma flutuante explodir e grita por seu pai. T'Challa ativa seu traje de Pantera Negra e pousa em segurança no chão. Ele, então, vê o corpo queimado e morto de seu pai a poucos passos dele. Enfurecido, T'Challa ordena que os soldados chamem sua esposa, sua irmã Ivodukan, declarando que Wakanda está em guerra contra o Cavaleiro da Lua. E assim termina a história de hoje. E aí, pessoal, o que acharam da estreia do Ultimate Pantera Negra? Alguém mais gostou de ver o Koi como esposa de T'Challa? Porque sempre os vemos como rei e general, mas nunca vimos a dinâmica da relação entre eles, embora na história pareça ser algo mais político. Por enquanto é isso. Não esqueçam de deixar um comentário, clicar no botão do like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!